Olá, crianças! A história de hoje se chama Tempo para Orar. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 5, verso 16, e diz A mensagem é Com que frequência você conversa com alguém que você ama e que ama você também? Uma ou duas vezes por dia? Jesus falava com Deus todos os dias porque amava a Deus. E ele sabia que Deus o amava muito também. Um homem gritava Imundo! Imundo! Já fazia tempo que era assim, desde que esse homem percebeu a primeira mancha branca em sua pele. Quando mais manchas apareceram, ele foi até o sacerdote e ouviu aquelas palavras terríveis. Você está com lepra? Ele teve que deixar sua família e seu lar. E quando se aproximava de alguém, tinha que gritar, Imundo! Um dia, o leproso ouviu que Jesus curava pessoas. Ele ficou maravilhado com a notícia. Será que Jesus poderia curá-lo? Talvez ele o curasse! O leproso não sabia onde encontrar Jesus, mas iria tentar. Ele não podia se aproximar das cidades. Assim, começou a procurar Jesus pelas vilas menores. Ele andava pelos trilhos montanhosos, onde não passava ninguém. Finalmente, o leproso encontrou Jesus ensinando o povo perto de um lago. Ele permaneceu longe da multidão e observou. Viu Jesus curar pessoas, ouviu as bondosas palavras de Jesus. A sua esperança se transformou em fé e ele creu que Jesus podia curá-lo. O homem começou a se aproximar da multidão. Ele se esqueceu de que não era permitido que ele se aproximasse das pessoas. Pensava apenas em ser curado. Quando as pessoas o viram, algumas se afastaram. Outras tentaram impedi-lo de se aproximar de Jesus. Fizeram de tudo, porém, não conseguiram. O leproso veio de longe e não ia desistir por nada. Ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse. Senhor, sei que se quiseres pode me purificar. Quero. Fique limpo. Ele me tocou. Faz muito, muito tempo que ninguém me toca. Ele olhou para o seu braço. As manchas brancas haviam desaparecido. Todas as feridas do seu corpo tinham desaparecido. Sua pele retomou a cor normal, como a das pessoas que o observavam. Vá mostrar, seu sacerdote. O homem fez tudo o que Jesus disse, menos uma coisa. E lhe contava a todos com quem se encontrava o que tinha acontecido. Assim, mais pessoas começaram a procurar por Jesus. Elas o seguiam por onde quer que ele fosse. Jesus precisava de um momento tranquilo para conversar com Deus. Frequentemente, ele se afastava da multidão para ter algum tempo para orar, conversar com seu pai. Era difícil falar com o pai com a multidão ao redor. Assim, Jesus procurava lugares calmos para não ser interrompido. Jesus acordava de madrugada para orar. Ou passava a noite toda orando. Seu lugar favorito de oração era o Jardim do Getsemane. Ele sabia que precisava de sabedoria e poder de Deus para ajudar tantas pessoas. Por isso, orava todos os dias. A cada dia, Jesus fugia da multidão para passar esses momentos a sós com Deus. Nós também podemos receber sabedoria de Deus. E precisamos, todos os dias, do nosso momento de oração. Quando oramos e adoramos a Deus cada dia, Ele está conosco. Legenda Adriana Zanotto